Nós estamos recebendo também o vereador Daniel do Mercadinho, que fala dos seus requerimentos aprovados nesta última reunião da segunda-feira. Bom dia, Daniel. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Cultural. Três requerimentos que são repetição, mas de grande importância para os munícipes aqui de Lemueiro, onde, através do requerimento 060-2022, eu volto a pedir uma ambulância para a comunidade de Vila do Apulso, Lagoa Vermelha, Convales e toda aquela região. Eu faço sempre esse pedido porque vejo a necessidade dos moradores quando precisam de um transporte para se deslocarem em busca de um atendimento médico, tanto aqui em Lemueiro como em Recife, enfim. Então seria muito importante que a gestão fizesse esse gesto com os moradores de Convales, Lagoa Vermelha, Vila do Apulso, colocando uma ambulância para atender a todos. O requerimento 061 é onde eu solicito o asfalto que liga a cidade de Lemueiro à Vila Urucuba. Tivemos a presença do governador lá em Urucuba, onde assinou a ordem de serviço desse asfalto. Estamos aguardando, então, para reforçar, mais uma vez apresento esse requerimento que será de grande importância o asfalto ligando Urucuba a Lemueiro. E o requerimento 062 é onde eu solicito a complementação do calçamento da rua José Ricardo. A gestão iniciou este calçamento fazendo algumas pavimentações no loteamento Guabiraba, mas infelizmente não concluiu e hoje a gestão alega que é um dinheiro do FEM e o governo do estado não repassou os recursos e a obra está lá sem concluir. A população tem cobrado muito com razão, porque está causando transtorno aos moradores do loteamento Guabiraba e da rua José Ricardo, onde não está concluído o calçamento, a pavimentação. Então, eu solicito ao prefeito, ao governo do estado, que faça a liberação dos recursos ao governador, principalmente, do FEM, para que seja concluído o calçamento e o loteamento Guabiraba, da rua José Ricardo, as drenagens, enfim. Quero também comunicar à população de Gavião, que tem ligado muito para mim, solicitando uma reunião para ver a questão da água, que estamos marcando. Vou agendar com o prefeito para ir até a comunidade de Gavião, ver quais são as necessidades, principalmente, o que está acontecendo com o sistema de água, simplificado de água lá de Gavião. Como também da Vila do Apulso, onde é necessário que se reunimos lá para ver um meio onde a população está sendo lá, tem a questão da energia elétrica, onde está trazendo alguns problemas lá para a comunidade, que é necessário que elas se reúnam para pagar essa conta de energia, porque a população é quem fica encarregada nos sistemas simplificados de água de outras comunidades. E lá também não vai ser diferente, onde, quando a conta da energia chegar, que foi instalada agora o medidor, seja rateado entre os moradores. Vamos esclarecer isso à população, para que eles entendam e contribuam com a energia elétrica da Vila do Apulso. Também fiz algumas solicitações na Limpaz de Açudes, na Secretaria de Agricultura, onde a gestão já atendeu alguns açudes de sítio guia e estamos pedindo agora para Urucuba, Serra do Carneiro, Bordão de Velho, Araçá e todo aquele setor. Obrigado a você, Gonçalves, a todos os ouvintes da Cultura. Obrigado.